Inspiracional que fala? Bom, vamos... Então agora qual é a proposta? Vou fazer um trecho de rodovia Vou até uma das cidades vizinhas aqui Chamada Pedraneiras Que é uma sucata de cidade, por sinal Horrorosa Porque eu quero ver exatamente O que vai acontecer aqui em termos de consumo É Nelson, Nelson Já deve estar lá Faz dois por litro Jeep Renegade Muito conforto Muito espaço Para os ocupantes, não tem espaço de bagagem É bom que se diga Porta-malas bem pequeno Se você for querer viajar com a família Você vai ter dificuldade Para abrigar A sua bagagem lá atrás Mas não se pode ter tudo, né? O carro é muito curto O Renegade Ele não tem as dimensões mínimas necessárias Para ser considerado E tem, salvo engano, o 416 Acho que o Onix novo É mais comprido do que ele Então Para quem está com saudade do treme-treme Vamos de treme-treme um pouco também Que faz parte Faz parte Visibilidade é boa Os espelhos retrovisores são bons Realmente para quem tem problemas De locomoção É bem tranquilo a parte de você entrar no carro Bem tranquilo Vamos pegar Vamos fazer o seguinte Vamos por aqui Depois eu vou lá pela Rondon E da Rondon Sai fora, velho E da Rondon Eu sigo É caminho de Jaú Para quem conhece de nome as cidades daqui Pederneiras é a cidade que tem a honra de ficar entre Bauru e Jaú Duas merdas Mas Pederneiras é pior ainda Eu estou notando um barulho desagradável aqui Na porta do motorista aqui Nesse encaixe com o painel Que aqui é tudo plástico duro, né? Vocês vão ver depois Eu falo depois, mas os vídeos vão ser despejados Numa velocidade fantástica Esqueci de desligar essa merda Desse start-stop É um saco isso daí Toda vez que você liga o carro Você tem que desligar O start-stop Caso você não queira Essa assistência Vamos ver o que o pessoal está falando aí Ah sim O William está dizendo aqui O consumo não vai ser legal A gente sabe O carro é pesado E o motor não ajuda O motor não ajuda nem um pouco Ali a beza desse pessoal Uma coisa que me encanta Estou passando aqui em frente a rodoviária Rodoviária onde nós estaremos No próximo sábado Que vamos para a Sampa Dia 30 Segundo encontro presencial Da família MJG Eu falo que estamos Verdadeiramente em estado de graça, né? Esse trabalho aqui Depois O encontro da nossa família Que coisa gostosa O carro usa pneus Aro 18, né? Esta unidade está equipada com Bridgestone Eu não gosto de Bridgestone Aliás, o test drive é uma oportunidade De lavar várias roupas sujas Eu não gosto de Bridgestone E não gosto de Pirelli Não gosto de nenhum dos dois Diga-se brevemente De passagem Puta que pariu Tem um Um trator ali Os caras não Saturno é de cagada Vai ser lerdo Assim no inferno Deixei a SW4 passar A média Nesse trajetinho 4.6 Claro que agora Que vai subir Que eu zerei Quando comecei o vídeo Eu zerei É, o negócio é bravo Calor fodido aqui Já estamos São 9 e 10 da manhã 26 graus Eu peguei o carro Estava 20 Em uma hora Já subiu 6 graus E vai muito mais A sensação que você tem Isso é uma coisa interessante Para quem não tem o hábito De dirigir carros automáticos Em alguns momentos É que a gente já Já está mais acostumado Acaba fazendo isso É obrigado a fazer isso Quase sempre Hoje Carro Você sabe De categorias Um pouco melhores Se você não tem Deixa que a polícia Se entenda com os caras Eu não vou brigar Está vindo morrendo De pressa Então Deixa que Se entenda com os caras A retomada Ela é um pouco lenta Você tem que dar um kick down Você tem que pisar Até o fundo É outra coisa Que também compromete O consumo bastante Trecho urbano Aqui da Marechal Rondon 80 por hora E com a quantidade De imbecis A minha frente Nem que eu quisesse Eu passaria disso Muito tonto Muita gente tonta E aqui A Marechal Rondon Nesse trecho urbano Virou praticamente Uma avenida Esses pés de rato Eles gostam muito De fazer isso Remédio amargo 5.7 Passando aqui em frente A base da polícia Militar Rodoviária Onde eu tive Aquele problema Em março Picareta Tava querendo Morder uns trocados Então Tentou me aplicar Uma multa Que não tinha O menor acabimento Se deram mal Você tenta Dar uma reduzida Pela borboleta Puxei Para a quarta Aqui não é o melhor trecho Para experimentar Uma acelerada Boa Um peladioi Na minha frente Lento Por água Sentido Jaú Nós vamos Pela joy Pela joy Aliás Na mão Desses caras É complicado Às Todas as Ruim de retomada Do 60 para chegar O 120 foi complicado E pisando E bebendo Foi fácil não Será que eu chego hoje Em Pedraneiras ainda Realmente para andar Não é muito bom não 140 140 O carro aparentemente Também não está lá Muito bem alinhado não Já percebi Umas passarinhadas aqui Mas dá para entender Perfeitamente Por que o nosso amigo Aquele dia Não conseguiu Nos acompanhar Acima do 150 não O carro é meio O carro aparentemente O carro aparentemente O carro aparentemente 130, subidão, ele vai amarrado Tudo bem que está com 2.500 km rodados, mas ele vai amarrado Ruído de vento considerável Bastante considerável a partir de uma certa velocidade Você sente aqui Eu vou conferir depois o CX aerodinâmico desse carro Mas acredito que pelo desenho bem característico que ele tenha Não deva ser o mais aerodinâmico do mundo Porque você sente claramente aqui um ruído de vento nas laterais Acima do que eu estou acostumado Como eu falo para vocês, os carros de test drive, esse tipo de coisa A gente acaba dirigindo naqueles trajetos manjados Que a montadora piramide Não dá para inventar muita moda Então eu percebo aqui que Tem um certo desconforto A partir de uma certa velocidade você sente Ruído do pneu não Até aqui, muito pouco Bem tranquilo Mas esse ponto sim incomoda Incomoda razoavelmente O ruído de vento aqui ao rodando Eu falo para vocês que gosto é uma coisa muito particular Eu honestamente Essa posição de dirigir exageradamente alta Me incomoda Me incomoda Passando um Astra Hatch aqui Está morto, enfim Deixar essa banheira aqui passar Está um pé na cova Eu estou na casca de banana O 0 a 100 aqui Eu já vi também que vai ser um pouco complicado É bom também dizer Sendo bastante banal Previsível na minha fala Carros desse tipo não são feitos para performance Se você quer performance Não vale a pena Você vai querer um carro alto desse jeito Pneu também é alto para caramba Não tem porquê Aro 18 225 aro 18 Quer dizer, pneu Complicado Mas assim É um carro bonito É um carro estiloso Apesar do acabamento interno Ser aí Quase todo ele em plástico duro Só aqui Você tem Aliás nas portas Nas portas ele ser plástico duro Aqui o painel é todo Emborrachado Sensível ao toque Mas sem dúvida Dá para entender perfeitamente Na categoria dele O porquê que o Renegade Se sobressai Da concorrência Sobra Em relação aí Ao Kicks Ao Creta O próprio T-Cross Para quem procura um carro desse tipo Acho que Aqui vai estar bem servido Melhor servido Do que na maioria Desses Desses concorrentes aí Ele reluta bastante E passar de 140 por hora Não é muito a dele não Não é o momento mais oportuno Está bem movimentado aqui Mas dá para entender aí O porquê que Os coleguinhas Não acompanham O dinossauro Quando a gente passa De 140 por hora Para subir a 120 Ele dá uma reduzida Acredito que esteja em quarta Agora Voltou para a quinta Média 7.3 Até o momento Para fazer o 0 a 100 Vai ser complicado Porque Desligar o ar Dá para fazer Desligar os controles Todos A gente vai desligar Mas os quase 100 quilos Do motorista Não dá para tirar E somado O meu sobrepeso Com o sobrepeso Do carro Complica Complica bastante Você vê claramente Que qualquer pisadinha Que você dá Ele já vem Numa Numa média Abaixo de 10 por litro Um carro que Consumo Esquece O tempo que faz Que eu estou na rodovia Os vários momentos Que a gente tentou Chamar o Cut off Da injeção Você está em uma descida Você está em uma velocidade Boa Então Tirar o pé Para que ele aproveite Mesmo assim Mesmo assim Inclusive Acho que a maioria Dos motoristas Sabe disso Que o pessoal Demora para sair Da frente Esse é um parâmetro Que nós vamos ter Com outros carros Por exemplo Você vai pegar Carro 1.0 Que o pessoal Para sair da frente Vai ser uma luta E Esse aqui O pessoal Não está muito medroso Com ele não Liguei O farol baixo Farol de neblina O pessoal Não está nem aí não Esse trecho Tem bastante caminhão Agora é o momento 7.4 Agora é o momento De economizar Um pouquinho Reduziu nervosamente Você viu que tem A tecla esporte Como eu já mandei Nos grupos Vocês viram Que tem a tecla esporte Dá para ficar aqui No celular Até responder Aqui Puta que pariu Tem um imbecil Com o Grand Siena Ele estava Estava na esquerda Ele foi para a direita Aí ele não se convenceu Voltou para a esquerda E agora Foi para a direita De uma vez Um velho Filho da puta Estou vendo aqui Normalmente Estes vídeos Eles são limitados A 30 minutos Olha lá Tem uma S10 Eu ia falar um palavrão Tem uma S10 Aqui na minha frente Você vê Não sai E esse carro Olha Ele foi para a direita Mas não tirou muito A pata Olha a mão de obra Que eu tenho Para passar E no que você acelera Para manter aqui Um 140 da vida O consumo Piora Substancialmente Voltou aqui Para 7.1 Absolutamente Absolutamente Complicado O cidadão compra o carro PCD Tem as isenções Tem as isenções Mas eu acredito Que a viração PCD Não tem a boa parte Dos recursos Que eu tenho aqui E é carro Para desfilar Não é carro Para você Querer Botar a banca Com ninguém Não Que você passa vergonha Tem um Focus Aqui Daquele último 2.0 Aqui é o PowerSheet Também Né companheiro Situação Aí Tá Tá difícil Mas você não sente Tecla esportes ativada Porque senão Nós vamos passar vergonha Aqui 160 por hora Reduziu Para a quarta Estamos na subida Eu já vou baixar a bola Que o Focus Vai me passar de volta Daqui a pouco 130 por hora E cheguei em Pederneiras Então Estamos com 25 minutos Não vai ter um vídeo Complementar Mas olha É Meus amigos Não é fácil não Depois Vocês vão ter acesso A esse conteúdo Porque eu ainda tenho Algumas correrias Para fazer Antes de upar Todo esse material Mas o Jeep Renegade Que encanta Positivamente Em alguns aspectos Decepciona em outros Sem dúvida O consumo 7 por litro Acelerei pra caramba Acelerei Mas o meu carro Em condições parecidas Faz pelo menos 9 É o 2.0 Jurássico Que todo mundo fala É um Família 2 Que veio com os dinossauros Para a face da terra Mas ainda assim É um carro Bem mais Bem mais interessante Claro que se eu for Colocar aqui Minha opinião pessoal O crossover É complicado É Tá lelê Tem um POB Na minha frente Eu não vou nem tentar Passar Porque se eu tentar Passar A média vai para 5 Vamos ficando por aqui Daqui a pouco Tem mais Tchau Tchau Obrigado.